O que vocês lêem aqui? Não jogue lixo aqui, seu porco. Amei a agressividade. Não jogue lixo o seu aqui, porco. Ih, mesma vibe. Olha o desenho do porquinho! Lê, garota. Não lixo aqui. Jogue seu... Jogue... Jogue seu porco. Jogar o quê? Gente! Rodou. Eita, só tem viada aqui. Menino! Vai, meu Deus! Vem cá, viu? Mimadinha ridícula. Ah, como é que é? Não vale a pena, Ema. Ah, se eu fosse você, eu quebrava a cara dela. Ah, não! Parem com isso! Ah, falando em time, compratei mais dois pro nosso grupo. E aí, família? Ema, não me disse que você chamou o Dom pro grupo. Ué, o que tem com o Dom? É, o que tem comigo? Não querendo ser grosso nem nada, mas... Dom, tu só faz merda. Eu não faço merda. É, ele não faz merda. É, ele não faz merda. Ele faz muita merda. O que você falou? Calma aí, caralho. Meu Deus, ele bateu no emo. Quem chamou o Dom? Você! Ah, é? Desgraça. Eu não quero demônio. Aqui não existe esse tipo de palavrão. Escutou, caralho? Para de falar palavrão, porra. Ô, seus idiotas! Ema, eu posso... Mama! O nome é o Rei Song Gay! Os nove do caralho.